Neste bloco do programa, a Marcela e o Filipão aterrizam lá no Hotel Ouro Minas, onde que aconteceu a 15ª edição do Minas Fashion Week, com a Aline e o Leonardo recebendo em grande estilo, com gente que faz e acontece na passarela. Está com vocês, produção. Vai lá, roda a VT! Estamos hoje no Hotel Ouro Minas, na 15ª edição do Minas Fashion Week. Hoje tivemos aqui mais de 200 modelos filando, 15 marcas conceituadas em vários segmentos de moda em Belo Horizonte, vários estandes de produtos de empresas, de cosméticos também, que são parceiras do evento. Esse ano nós trabalhamos no Sertão, fizemos uma parceria com a ONG Amigos de Minas, criamos uma mobilização em torno de arrecadação de alimentos e donativos. Foi um evento que a gente apresentou desde uma coleção fashion a uma coleção casual, com estampas exclusivas, com folhagem, tudo muito bonito. A minha parte, eu dei a ideia em 2001, a ONG tem hoje centenas de voluntários, pessoas que regaçam a manga, correm atrás, não aceitam que crianças ainda venham a dormir com fome, não aceitam uma senhora cheia de crianças morar na casa cheia de escorpião, e pior, sem alimento na lata para as crianças delas. Aí fazemos nossos eventos, fazemos bingo, fazemos rifa, fazemos almoço beneficente, bazar, porque nós nunca recebemos um real de verba pública e nem pretendemos receber. Nós não queremos trabalhar com dinheiro público, então nós gostamos de movimentar a comunidade para sim estar comprando os alimentos e levando para aquelas famílias. A Chicle Agency é hoje, em Minas, a agência com o maior número de modelos em temporada internacional. Nós já estamos na quarta edição, em parceria com o Minas Fashion Week, e eu estou hoje aqui para escolher os melhores perfis que serão convidados a fazer parte do nosso casting e em breve estar arrasando aí nas passarelas internacionais. O Clorofito Cosméticos é uma empresa que já está há 17 anos no mercado, uma empresa mineira, e ela é especialista em produtos para salão. A nossa novidade é que as nossas embalagens todas foram trocadas por uma embalagem mais ecologicamente correta, de cana-de-açúcar. Os produtos são veganos e agora a gente está trabalhando com a venda direta. Então nós estamos captando consultores para a gente poder vender e atender melhor em todo o Brasil. A Santini Profissionali trouxe para a Minas Fashion Week nosso kit SOS, que é um kit de resgate dos fios danificados por química. Ela devolve maciez, brilho e força aos cabelos e ela tem um efeito anti-emborrachante. Nós apresentamos tudo que é tendência, que vai vir neon e outra, que é o melhor, preço acessível para as pessoas, porque nós estamos quebrando esse tabu que a moda só tem coisas caras. A VLOZ veio com tudo para Minas, para o mercado mineiro. A VLOZ acredita tanto no potencial de Minas e veio com a estrutura magnífica para Belo Horizonte. Então a VLOZ tem todas as linhas profissionais para os cabeleireiros e também para os clientes usarem em casa. Eu trouxe para a passarela uma coleção que foi inspirada em Minas Gerais, que foi Scarpa Azulado. A moda praia veio assim para prestigiar Minas Gerais mesmo. A VLOZ